Se você chegar numa prova, num concurso público, até mesmo numa entrevista de emprego, cair uma questão dessa daqui, ó, se viado é 2,0, 11 é 1,6 e tamanduá é 3,2, então gaivota é quanto, galera? Pause o vídeo agora, tente responder, comente a sua resposta, e aí depois você deixa o vídeo rolar pra ver se você acertou aqui. Esse tipo de exercício a gente tem que achar um padrão que funcione pra todas, e aí sim inferir sobre, né, o que que no caso gaivota é aqui, quanto, tá? E olha só que interessante, pessoal, veado tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, ó, tem 5 letras, vou colocar assim, e o valor dele deu 2,0, onça tem 1, 2, 3, 4 letras, e o seu valor deu 1,6. O tamanduá tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, 8 letras, e o seu valor aqui deu 3,2. E aí nesse caso, gaivota vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, 7 letras, e aí a gente vai ter que achar aqui o valor correspondente aqui a gaivota. E se você conseguiu prestar um pouco atenção aqui nessa sequência aqui, você vai ver, pessoal, que tem um fator aqui que tá multiplicando. E olha só, ele se aplica o mesmo pra todos. Então 5 vezes 0,4 é igual a 2. 4 vezes 0,4, a gente tem que achar um padrão aqui, e o padrão foi essa multiplicação por 0,4. Beleza? Então 8 vezes 0,4 deu 3,2. Então aqui vai ser o quê? Vai ser 0,4 vezes 7. Belezinha? Quanto que dá aqui? 7 vezes 4 dá 28, um jogo de dominó, né? E 7 vezes 0 dá 0, aí vem o 2 aqui, então fica 28. Como tem uma casa depois da vírgula, fica 2,8. E esse padrão, ele funcionou pra todos. Então por isso que ele é a resposta do nosso exercício, 2,8. A gente pode marcar aqui, gabarito, letra C. E se você chegou até aqui, pessoal, comenta aí, ó, pra eu marcar aqui que você fez a atividade, dá o seu ponto positivo. Comenta aí, ó, bacana, né? Eu coloquei bacana, né? Mas é, bacana, né? E aí